E aí rapaziada, tranquilidade com vocês. Rapaziada, estamos aqui hoje com o Rebaixados Elite Brasil com o lançamento do jogo, beleza? Então se você quiser baixar esse jogo já com esse mapa incrível para o seu celular, é só você ter na descrição desse vídeo nesse exato momento, nesse exato momento e já faz o download aí do jogo que está incrível demais. E agora sim vocês podem estar conferindo o jogo sensacional, fechou? Então, Anas, vamos estar pegando o nosso golzinho que está ali e vamos estar dando um rolezinho, tá ligado? Agora se vocês quiserem baixar o jogo já ressaltando para vocês com esse mapa, com tudo que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, corre na descrição, corre na descrição e o jogo vai estar aí, fechou? Ó, vamos montar aqui na nossa naveirinha, goletinha muito louco, originalzinha, a gente vai estar indo na oficina, tá ligado? Para a gente estar dando uma modificadinha. Olha a lombadinha, a lombadinha naquele pique, tá ligado? Naquele pique, mano, tá muito show, velho, o jogo tá incrível demais, mano. Ó o goletinha, o goletinha vai a milhão, ó, vamos na cautela aqui, vamos abastecer, aproveitar aqui e já vamos abastecer o nosso golzinho, né, mano? Ó, vamos passar aqui, vamos começar devagarzinho. Ó, puxou no freio de mão, abastecemos, vambora, vamos simbora, rapaziada. Ó, lombadinha muito top, mano, se liga nessa lombadinha aqui, mano, vamos passar no estilo aqui, ó. Ó, meio de ladinho, tá ligado? Ó, vai ficar preso, quase ficou preso aqui, meu parceiro. Caraca, mano, o golzinho tá muito louco. Pera aí, deixa eu mudar a câmera aqui. Ó, mano, câmera aqui muito louca. Calma aí. É, essa câmera aqui de terceira pessoa, dá um close no golzinho, mano. Mano, estamos aqui dentro já e, velho, dá um close, dá um close no golzinho, meu parceiro. Vamos botar um som no bicho aqui e os alto-falantes tá pulando, olha isso, mano. Olha o bichão, como o bicho bate, o bicho bate seco mesmo. E eu vou fechar esse porta-mala, velho. Eu quero esse daqui, meu Deus do céu. Batida violenta. Mano, é, vamos rebaixar o carro aqui? Caraca, socamos no chão. É, vamos ver o que que tem mais aqui pra gente tá fazendo. Uma pintura, vamos deixar nessa cor, parece ser cromado, né? Meio que assim, assim já é branco, assim parece que é uma cor mais cromada, mas é um cinza, tá ligado? Mas dá um efeito como se fosse um cromado. Vamos voltar? Esse vídeo aqui é só trazendo pra vocês o download do game, né? Se você quiser fazer o download desse incrível jogo, mano. Incrível, velho. Incrível. Tá ligado? E, mano, está aqui rebaixado. Muito top. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu só trazendo pra vocês o download desse incrível jogo. Mano, é isso aí, velho. É só isso mesmo que eu tenho que falar pra vocês. E, mano, é nóis. Abraço do PH. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.